Sabendo da chegada do ano letivo de 2023, muitos alunos, principalmente aqueles que encerram sua caminhada no ensino fundamental e agora passam a caminhar para o ensino médio, procuram, é claro, os melhores colégios com as melhores vagas. É sabendo disso que a nossa equipe traz para você um balanço de informações sobre tudo o que é preciso para entrar aqui no Colégio Estadual José Vidal Alves. Aqui, nós trazemos mais informações a respeito das vagas, dos cursos que são afetados e, é claro, dos documentos necessários para efetivar a matrícula. Taylanda Queiroz é diretora do colégio e traz mais informações a respeito dos novos cursos que serão abertos no ano letivo de 2023, além, é claro, de todos os documentos necessários para também efetivar a sua matrícula. Nós temos aqui na nossa escola a proposta de ensino médio integrada à educação profissional. Então, o diferencial da nossa escola é que é uma escola de tempo integral, mas dentro desse tempo integral a gente promove a formação profissional. Temos aqui implantado alguns eixos de oferta de formação técnica. Nós temos o eixo de informação e comunicação, que é um eixo bem forte na nossa escola, que ofertamos os cursos, no caso da matrícula agora de 2023, que é a matrícula que nós estamos desenvolvendo, nós iremos ofertar nesse eixo o curso de desenvolvimento de sistemas. É um curso muito bom, é um curso forte, que nós iniciamos no ano passado com uma turma, e agora nós estamos ofertando a segunda turma. Temos o eixo de gestão e negócios, que nós temos alguns arranjos técnicos também bem positivos na nossa escola. E nessa matrícula para 2023, a nossa oferta está sendo de uma turma de técnico em administração. Técnico em administração é um curso bastante procurado, a gente percebe uma demanda muito forte da juventude, e também é um curso ofertado no eixo que nós temos há muitos anos na nossa escola. A terceira oferta vem do eixo de saúde, que é o nosso curso de técnico em enfermagem. É também um curso que demanda muito o interesse da juventude, que nós atendemos os jovens que concluem o nono ano, ingressam no ensino médio. Então, um curso bastante procurado também no nosso processo de matrícula, que é o técnico em enfermagem. Temos o último eixo, que é um eixo onde nós ofertamos a parte da área de infraestrutura, que é o curso de desenho da construção civil. Também já é a nossa terceira oferta, a nossa terceira turma. Agora, para 2023, estaremos fechando um ciclo nesse curso de desenho da construção civil. Curso bastante atrativo, que a gente percebe o movimento pedagógico dos estudantes na escola, que eles têm uma inserção fora, na visitação de obras. Então, são quatro cursos, quatro turmas, 45 vagas. E aí, nós vamos totalizar uma oferta de 180 para os nossos alunos que vão ingressar em 2023. São, no total, 180 vagas ofertadas. Para aqueles que têm interesse, quando que começa a pré-matrícula? E, é claro, o que é necessário para efetivar essa pré-matrícula? Pronto, felizes aqui em receber a TV Canindé, que sempre nos ajuda na divulgação do nosso processo pedagógico. Nós já começamos o processo, começamos no dia 5, com a divulgação do edital. O edital é o documento que traz, além, os itens da portaria de matrícula, e que propõe as vagas, as ofertas do curso e o cronograma de execução. Então, nós começamos no dia 5 de dezembro, as inscrições, e vamos concluir no dia 14 de dezembro. Então, temos um período bem longo para que os pais, a comunidade, realmente possa vir e possa estar participando do processo da matrícula. Documentação necessária para, então, efetivar o processo? Sim, sim. Temos uma documentação necessária, prevista aí no nosso edital, divulgada no site da Crede, nas redes sociais da nossa escola, e através aqui do apoio de vocês. É uma documentação que ela é bem básica mesmo, né? É uma documentação que ela é vinculada ao comprovante de identificação, que é o RG, né? No caso do estudante. É o comprovante de residência, né? Esse comprovante de residência, ele é uma documentação básica, mas muito importante, porque no edital tem uma distribuição de vagas. Então, lá nas vagas que são distribuídas por turma, tem vagas destinadas a estudantes que moram, que residem no entorno da escola, de três bairros no entorno da escola. Então, esse comprovante de residência, entregue no ato da matrícula, da pré-matrícula, ele já direciona, né? Para onde é que aquela vaga, ela vai estar sendo feita a matrícula, né? Então, por exemplo, quem é do bairro de Maclada Conceição, que é o bairro aqui, né? É próximo. Quem é do bairro de Riacho São Francisco e aqui da Santa Luzia, né? Esses três bairros, eles estão no entorno da escola. E aí tem algumas vagas que são as vagas do bairro. Então, se a família, ela reside nesses três bairros, ela tem que estar atenta e trazer o comprovante para que a gente possa efetivar essa inscrição dentro daquela condição do que é destinado, de maneira específica. Então, esse é um documento muito importante a ser observado. Um outro documento muito importante é o histórico escolar. O histórico escolar do período todinho do ensino fundamental, né? A gente sabe que tem escolas de nono ano que ainda não concluíram o seu ano letivo, mas nas que não concluíram, o que é que a família vai trazer? A família vai trazer o histórico escolar do sexto ao oitavo e ela vai trazer também a declaração do nono ano. E na declaração precisa constar as notas dos três períodos, primeiro, segundo e terceiro período, caso o estudante ainda não tenha concluído. Ou então o boletim escolar devidamente assinado e carimbado pelo diretor e secretário da escola. Então, esse documento, ele é fundamental. Porque, como você colocou, João, a gente realiza um processo que ele gera 180 vagas. Mas se a gente tem uma procura maior do que 180 vagas, a gente precisa ter critérios que são estabelecidos pela portaria de matrícula. E esses critérios, eles estão voltados ao histórico. Então, é feita uma média que é calculada de todos os componentes curriculares do sexto ao nono ano. E aí, essa média final, que é uma média calculada em torno de todos os componentes de todos os anos, ela gera uma média que é onde a gente faz a listagem por curso. O estudante vai optar por um curso e lá vai ser encaixada a média dele. E é além que se dá o número de vagas, né? Onde quem não entra dentro das 45 vagas, fica em um banco de espera, né? Para que essa matrícula possa ser confirmada até mesmo pós o início do ano letivo. Então, o histórico escolar, ele é fundamental. Para que a gente possa fazer o processo, caso a demanda, a procura seja maior do que a oferta que a gente tem, que há 180 vagas, porque a escola pública, ela não pode fazer processo de seleção por outro critério que não seja esse, porque esse é previsto em portaria, né? Então, se a vaga não é atendida aqui, ela vai ser atendida em outra escola do município, que também oferta o ensino médio. E é um processo que as famílias se mobilizam, todas as nossas escolas, as demais escolas da cidade estão aí vivenciando, inclusive, o mesmo período dessas matrículas para o ano de 2023. Além do histórico, comprovante de residência, né? O documento de identidade é basicamente esses. Nós temos uma lista que ela é um pouquinho maior, mas essa lista, ela já é para o ato da matrícula, né? Aí ela é uma listinha maior, certo? Mas, de forma geral, essas são as documentações mais básicas. E assim, eu ainda aproveito a oportunidade para colocar que é muito importante que a família, né? Ela faça a leitura do edital, né? Verifique as datas. E eu também vou aproveitar o momento para enfatizar. Nosso período de inscrição vai até dia 14 de dezembro. De 15 a 21 de dezembro é a análise da documentação, que é a análise do histórico, né? Aí a comissão de matrícula da escola trabalha nos históricos. No dia 23 a 29, nós teremos um prazo que as famílias poderão comparecer à escola para fazer os recursos, né? Porque no dia 22 de dezembro sai uma lista preliminar. Aí já sai, no dia 22 de dezembro, sai uma lista por curso. Ali as 45 vagas que estão sendo ofertadas. E o resultado final, onde a gente procede a atividade de matrícula mesmo, é no dia 3 de janeiro de 2023. E aí, de 5 a 11 de janeiro, a gente vai recebendo os estudantes e seus responsáveis e vai fazendo o processo de matrícula e um seminário de vivência do processo da escola. Então, você aluno, você aluna e pai de aluno também, é bom correr porque o prazo já está bem aí. Apenas lembrando, pelo menos 4 cursos com um total de 180 vagas serão ofertados aqui. Cada turma tendo aproximadamente as suas 45 vagas. Você que tem interesse, então, em entrar aqui no colégio, é bom correr o quanto antes para garantir a sua vaga. As imagens são de Paulo Vitor. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.